Então você pode dividir, tira o som desse celular, tirou um, é história. Salve, salve, família linda! Salve, família! Pelo título do vídeo, vocês viram que o vídeo hoje é um bocadinho tenso. É um bocadinho tenso, é bocadinho que fala, amor? É demais. Demais tenso, tá? Um pouquinho não, é muito tenso. Porque vamos pegar o Flávio no susto, por isso que a gente tá aqui, ali atrás é o quarto dele e ele tá no quarto com a Nara, fazendo o quê? Tá jogando, né? Tá jogando Free Fire, gente. Essa família é a louca do Free Fire, mas em primeiro lugar, sempre é a responsabilidade, são os estudos. E se ele não melhorou, o último vídeo que a gente fez vendo o boletim dele, nossa, foi uma vergonha, foi um fracasso. E nós fomos pais liberais, mas a gente tem uma exigência única com eles, que é com amor. Os estudos em primeiro lugar. Os estudos em primeiro lugar, gente, a gente dá toda a liberdade do mundo, somos amigos, mas a gente cobra, sim, bastante. Então, vamos castigar ele, se não tiver melhorado, eu espero que tenha melhorado, né, bebê? Acredito que ele não melhorou. Eu acredito que... A gente esqueceu, tá muito difícil, ó, então, a sério. É, mas tá difícil porque ele tá focado em outras coisas. Então, vocês vão ajudar a gente a escolher um castigo pra ele, caso não tenha melhorado esse boletim dele, porque eu tô com muita esperança que tenha de melhor do que o último que a gente viu. Não tem de melhor do que o primeiro que ele fez, né? É, que ele tirou um em matemática. Então, deixa teu like, te inscreve no canal, segue a gente no Instagram, tá tudo na descrição e também passando aqui na tela. Bora, bora pegar ele, né? Vamos lá ver as notas dele. Bora lá, gente. Então, amor, vamos pegar ele lá, de surpresa, olha o que eles estão fazendo. Vamos lá, gente, ó. Vai, vai, vai. Tchau! E aí, gente, olha quem tá aqui. Ó, a Lara, manda um salve pra família, a Lara. A Lara também é a nossa filha, já apareceu em vídeo aqui no canal, mas ela é muito tímida. Mas, o vídeo não é com a Lara. Quem quer saber mais, conhecer a Lara, segue ela no Instagram, que tá aqui embaixo. Qual é o teu Instagram, Lara? É laramoraz2l2s. E, gente, olha a situação dessa gente no Free Fire, gente. Ó, olha a cara do Flávio. Flávio. O que eu faço é que o vídeo hoje é contigo, querido. O vídeo hoje é contigo, bebê. E aí, cai seu vídeo. Olha pra mim, olha pra cá. Olha pra cá, tu sabe qual vai ser o vídeo? Qual vai ser o vídeo? A gente quer ver o teu boletim escolar. É, hoje é o boletim escolar. Hoje é o boletim escolar. Então, a gente tá te esperando lá embaixo. Não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar. Olha pra gente, fala bem sério que não tem que se preocupar. E tem que ver o da Lara também, né, gente? Porque a Lara tá meio fraquinha nos estudos. Mas ela estuda... A Lara já tá formada já. A Lara já tá formada já, gente, ó. Verdade. Bora lá, Flávio. Vem, vamos lá. Vamos lá ver lá no computador. Larga o Free Fire, Flávio, por favor. Flávio, ó. Batei. Ó, ele matou, gente. Gente, que escuro que tá esse quarto. Vai falar do inscrito que me deu a conta. Ah, tá. Vamos lá embaixo. Então, depois a gente fala do inscrito que te deu a conta. Gente, raquera minha conta. Ó, raquera a conta dele. Ó a cicatriz, gente, ó. Isso aqui, ó. É meu rosto, Vitor. Ó, olha a cara dele. Tá preocupado? Olha bem pra gente aqui. Olha pra família Novo Rosa. Tá preocupado? Então vamos lá ver essas novas aí. Então bora lá. Vai junto, Lara. Vamos lá que a gente já vai estar com o chinelo na mão, já. Já estamos aqui. A Lara veio de xerida, gente. Porque ela gosta de ver os outros se ferrar. E ela... Devo ver. É, ele já tá todo autoconfiante. E eu tô com o estudante online aqui já aberto. Vou colocar a matrícula dele. Bota a matrícula pra mim. E vamos aí a hora da verdade. O que que tu acha, Lara, que vai acontecer? Não sei, vai dar ruim. A Lara acha que vai dar ruim. Vamos ver se vai dar ruim. O pai dele tá nervoso aqui já, gente. Ele tá autoconfiante. Diz que tá tudo bom, que tudo melhorou. Vamos ver. Eu não bato. Só vou dar o castigo e vocês decidirem. É, a gente não bate, gente. Mas a gente dá castigo. E ele já tá... Ó, ele vai ser castigado e vocês vão decidir. Mas eu espero que esteja melhor do que o Vinésio passado, né, filho? Calma, sai. Ele já tá cercado. Bota isso. Ah, que vontade. Deixa aqui. Gente do céu. É esse aqui desse mês. Aqui é o primeiro que a gente já fez vídeo e que é o segundo. Tá. Sai feia. Qual é o segundo? Qual é o segundo aqui? Não, não é, Lara. O segundo é esse aqui, ó. Vai que é o segundo trimestre. É o trimestre. Ah, tá. Então tá, gente. Então já estou com o boletim. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. É o boletim dele aqui. Não passa na câmera. Não, não vai passar. Vai ter que passar, mãe. Então tá, então vamos botar pra gravar aqui, gente. Vamos botar pra gravar porque ele quer que grave. Então vamos gravar esse trim aí. Vai dar mais trabalho pra gente, tá? Vai dar mais trabalho pra gente, tá? Mas vamos ver se a gente consegue, gente. Então tá. Caso não dê pra gravar, a gente, ó. Ele já tá beijando, mano. Ele já tá beijando. Ó. Ele quer fechar do vídeo. Só que eu espero que tenha mais votação pra ficar sem celular. Começou aqui, gente. Então, ó. Olha, gente. Votem pra eles me dão um carro. Votem pra eles dão um castigo bem barbado pra ele aqui, ó. Língua portuguesa. No bimestre passado, que a gente viu, ele tava com 5,5. Que é o meu admissão. Olha aqui a cara do pai dele, ó. Calma que eu vou te dizer. Olha aqui, no segundo eu tirei quantos? E agora, no segundo, ele tirou 7, gente. Então, ele melhorou. Orgulho do pai, coisa mais linda. Matemática agora, gente. Que é uma coisa... Olha lá, dá uma vez. Matemática. Tu quer dar tua nota? Matemática, a gente... O que que tem a matemática? Não bate comigo. Matemática... Me explica porque... Como é que eu vou... Não, não entendo. É ângulo, faz assim, assim, assim. O que que faz assim? Certo. O que que faz assim? Matemática é muito difícil, cara. Gente, tá. Então, no bimestre passado, ele tirou 1,0. No bimestre passado. E nesse... Agora, ele continua com 1,0. Só que, no passado, ele teve 11 faltas. E nesse, ele tem 15 faltas. Não é falta. Não é falta. É falta sim. É falta. O que que é? Ué, é trabalho, cara. O que que é isso? É trabalho. É trabalho. No último vídeo, eu ainda não falei ainda. Então tá. Então, vamos lá. Agora, geografia. Geografia, ele tirou o bimestre... Não é falta, não é falta. Ah, vou nem falar o porquê, né? O quê? Bimestre passado, geografia. Pode falar. É o UF de Free Fire. Ah, o UF de Free Fire. É o UF de Free Fire. Bimestre passado, geografia, gente. Ele tirou 3,0. Ó, o pai dele tá curioso. E nesse bimestre, ele tirou 3,5. Mas pode piorar, pode piorar, gente. Porque eu já enxerguei a história aqui, eu tô chocada, gente. Sabe o que é a história? Ah, tem. Vai cair gordinho, sabe? Ó, não tem desculpa. Comentem aqui o castigo dele, tá? Porque... Que história. Não, tá feio. Tá feio isso. Não é pra gente estar se orgulhando e falando bonito. Tá feio. Porque história, tu tirou 4,5 no bimestre passado. Eu perdi o ano todo. E nesse, tu tirou 1,0. Então, você pode... Tira o som desse celular. Tirou 1 em história. Ó, ele piorou muito em história, gente. Ele tirou... Nossa, 4 graus. Eu não quero saber de quem já morre, não. Não, não, não. Agora, educação física, ok. 6,5, mas tá muito ruim. Agora a gente vai pra inglês. Ó, inglês ele melhorou. Porque no passado ele tirou 3,5. E nesse ele tirou 5,5. Então, ponto pra ele. Mas 1,0 em história é inadmissível. Mas, cara, é difícil perguntar pra Laura? É difícil pra quem não estuda. Como que tu me disse que tu estuda com essas notas aqui? O que que eu faço na aula? Isso aqui é o copo de comprovação. Meu, gente, não faz nada. Não faz nada na aula. Eu não vou colocar ali no meu prédio. Tá, então, ó. Fica quieto, tá? Que já não tá boa coisa pro teu lado. Olha pro pessoal lá, porque tu vai ser castigado. E, ó. Isso aqui no Instagram na aula. Tô com quase 5 mil seguidores. Manda no Instagram, direct, pra ele criar vergonha na cara dele. E segue também, gente. Ó, todo mundo quer seguidor, mas ninguém quer estudar, gente. Então, assim, ó, inadmissível. Eu tô brava com esse vídeo. Tô ficando estressada. Ensino religioso ele tirou 8. Tá ok. Vamos lá. Ciências. Bimestre passado, ele tirou 3,0. Esse ele tirou 4,5. Qual? Só teve evolução só. Uma que eu desenvolvi, que foi uma história... O que que tu desenvolviu? Uma história. E matemática. Nem mudei. Nem mudou, gente. Matemática. Amanhã a professora não tem isso não comigo, cara. Então, fala pra eles aqui, desculpa. Quem é da Mestre, ela sabe. Eu falo assim pra ela. Professora, me ajuda. Ela fala, tu me é prioridade. Gente, quem é colega dele? E se isso for verdade, que a professora tá excluindo ele, eu vou na escola. Ela vem na escola? Ah, eu venho na escola. Eu não tinha uma raiva. Ó, respeito de professora. Sempre temos que respeitar os professores. Mas quando eu vejo que o professor tá errado, eu sempre tento ir na escola e ver o que que tá acontecendo. E eu já iria se fosse o caso. Mas eu acho que o caso é preguiça e irresponsabilidade dele. Mas você só evoluiu, tu viu? O que que ele evoluiu, gente? Hã? Olha aqui. Ó. Por que eu acho que é a última agora? Agora, arte, gente. Que é a educação artística que fica pintando. Por que que tu evoluiu? Tirei dois, agora tirei seis. Duda é a namorada dele. Espero que a Duda esteja vendo esse vídeo. Duda, dá um castigo pra ele também. Dá um castigo pra ele também. Duda, dá um castigo pra ele. Comenta aqui, dá um castigo, porque tá feio isso, Duda, hein? E a gente vai castigar ele de alguma forma. E os inscritos vão decidir. Então, gente, eu conto com vocês que são da nossa família pra comentar aqui. A Lara fica rindo igual uma hiena, gente. Mas vai chegar a obra dela. Vai chegar. Então, arte, ele tirou 6,5. Resumindo, gente, tá muito ruim o boletim dele. Mas eu evolui, mãe. Não vou ter que parar de gravar a tela aqui, porque ele só quer dizer que evoluiu, gente. Eu evolui, gente. Ó, no último. Evoluiu. Não. Só em matemática o que se mandei. Só em matemática o que se mandei. O resto melhorou um pouquinho mais. Dá um suficinho aí. Ele tirou 1 história também. 1, não vai defender que ele tirou 1. Tá feio, mãe. Olha que... Que feia. Até feio. Ah, não falo para os podres, hein? Quer que eu fale? Desculpa, desculpa. Gente, olha aqui. Gente, que chafado. Eu só evolui, gente. Eu só evolui. Porque eu tirei 1, ó. Eu tirei 1. E a gente vai compartilhando esse vídeo com vocês. Eu tirei 2. A verdade é que a gente incomoda ele bastante com os estudos. Para estudar, gente. Mas esse ano está bem difícil para ele. Acho que o que acontece? A namoradinha, o joguinho. Eu comecei a morrer no final do ano fez. E a gente não é feio. Olha aqui. Não é feio. Acho que quem está assistindo sabe que estudo é... É prioridade. É a base de tudo. Ele quer se explicar. Ele está falando que pode ser por causa da minha namorada. Só que, olha... Não, não pode ser para a minha namorada. Ela é uma atenuante. O que eu quero dizer para ti, na aprendição do mundo, que o estudo é a base de tudo. Não adianta a gente estar fazendo vídeo, estar brincando. Mas se tu não for bem no estudo, mais tarde tu vai ser o trigger. Mas eu tenho um dom de futebol para ele ser jogado rápido. Gente, olha... Ele acha que para ser alguém não precisa estudar a família. Ele acha que jogador tem que ser... Então, assim, é o seguinte, gente. A gente vai contar como a gente ama vocês e vocês gostam muito da nossa família. A gente quer muito que vocês deem conselho para o Flávio aqui. Deixem o castigo, porque o comentário que tiver mais curtidas do castigo do Flávio. A gente vai fazer um vídeo castigando. A gente vai fazer um vídeo da reação dele. E, gente, mandem direto lá no Instagram dele para ele melhorar, para ele estudar, para ele focar. Porque o estudo é a base de tudo em uma família. A gente ama muito, muito, muito vocês. Deixar bem claro também que a gente não é culpado disso. Que a gente está sem alguém direto, a gente está sem acordar ele todo dia para estudar. Para a escola, gente. Mas o problema está na cabecinha. Ele tem o melhor material escolar, tudo o que ele precisa a gente dar. Então a gente não deixa faltar nada para o estudo dele. Então, acho que se a gente pode estudar uma liberdade demais, a gente pode cortar um pouquinho se isso for melhorar os estudos dele. Olha, ele está dormindo feio. É tudo... É assim mesmo. Evoluiu. Gente, ele só quer evoluir. Não, não é o suficiente. Posso acabar o vídeo, gente? Agora a gente vai ficar numa discussão familiar aqui. E é isso, gente. A gente compartilhou esse momento com vocês. Quem não viu o primeiro vídeo, que também está, ó... Pra ele, vejam. Está aqui na descrição. Olha lá, gente. 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 Eu evoluí. Vídeo foi esse. Um beijo. E a gente ama muito vocês. Tchau.